Fora o elenco principal, que trabalhou com a gente bastante, junto com a Fátima, a gente tinha todo o elenco que também fazia parte desse grupo, dos garotos, que era o nosso elenco de apoio, quer dizer, era o bando do pequeno e o bando do cenoura. Que no filme a gente acabou tirando algumas falas deles, porque precisava encolher o filme, e eles ficam meio como coadjuvantes ali. Mas se você olhar cada um daqueles moleques atrás, todos estão muito bem assim, porque eles passaram pelo mesmo processo. Então você pode olhar esse filme e ser uma coisa que eu me orgulho, você pode não olhar para o personagem central, para quem você olhar, o cara está dentro de um personagem ali, tem muita competência. E fora esse elenco que era amador, a gente tinha alguns papéis, os papéis de branco mais velho que 30 anos, que na verdade, por uma questão prática até, optei por trabalhar com atores profissionais. Alguns atores eu nem fiz teste nem nada, no caso da Graziella Moreto, por exemplo, chamei para fazer jornalista de cara, e um ou outro, como fotógrafo, policial, eu acabei fazendo em São Paulo uma leitura com alguns amigos, dois, três amigos, e escolhi, enfim, um pouco pelo tipo físico e tal, as pessoas que acabaram fazendo o filme. Mas mesmo esses atores profissionais, quer dizer, a hora que eu contei para eles que eu não tinha dado roteiro para nenhum garoto, alguns leram até o roteiro, mas ninguém decorou o texto, porque eles sabiam que era besteira eles decorarem a parte deles. Porque num diálogo com o garoto que não tem aquilo decorado, que nunca leu, você se ferra, né? Se você está tentando falar a sua fala e fica esperando a deixa do outro, a deixa nunca vem. Então foi muito legal. Eles incorporaram essa maneira, eles tentavam entender o clima e jogavam uma coisa, o ator, o Alexandre Rodrigues, falava outro, ela devolvia outro, mas tudo improvisado. Aquelas cenas, por exemplo, no jornal, onde a Grazie está brigando com o Alexandre e tal, cada take que a gente fazia, saía um texto diferente ali, porque o Alexandre falava uma coisa, a Grazie respondia outra. Quem? Você sabe quem é esse cara aqui? Ele é o dono da cidade de Deus, entendeu? Como assim dono? Você... Por causa, eu vou morrer esse. Eu achei as suas fotos lá no laboratório do jornal, certo? Achei, eu vou me expor. Eu bem não. Eu vou me expor. Você deixou as fotos lá por quê? Quem foi que deixou você revelar as fotos aqui?